E... Salve gurizada, começando mais um vídeo pra vocês, né? Tamo lhe trazendo mais uma gameplay de Revitrox Simulator HTS para os mais chegados, né rapaziada? Então família, pra você ter chegado agora no canal, se puder se inscrever, dando essa força pra gente Comentar, deixar o like, compartilhar, pra sempre dar essa moral pra gente e dar essa forcinha pra gente, beleza? Ativa o sininho, todos os dias tem vídeo no canal E hoje eu quero trazer esse jogo aqui, que é um clássico, né rapaziada? Um clássico aí, né? Dos mobiles, dos simuladores, né rapaziada? É um paizão do WTDS, cê tá doido, rapaziada? Então família, eu vim aqui trazer hoje pra vocês a melhor versão, né? Do HTS pra vocês, que não tem nenhum bug, né rapaziada? Essa é a melhor versão, é melhor que a do... que tem na Play Store, tá? Esse que não tem nenhum bug. Foi a última versão lançada pro... da Dynamic Games na época, né? Pra Play Store, a última versão antes de vender, tá rapaziada? Então essa versão aqui é a melhor que tem, não tem nenhum bug, não tem travamento, roda em qualquer celular Roda em celular fraco também, sem problema nenhum, de 4GB, 3GB de RAM Na época nem existia, era muito difícil ter esse celular com 4GB de RAM, então aqui depende do celular, tá rapaziada? A versão Moto E, Moto E6, Moto G, Moto G5 Plus, né? Então essas versões rodam bastante, J2 Prime também roda bem, tá bom? Então eu espero que vocês façam o download, tá? Curte! Pra quem tem celular fraco e não tem condição de jogar o World Truck, joga o Heavy Truck, tá rapaziada? No celular que eu tenho aqui, eu tô com o Moto E6 Acho que é Moto E6 ou Moto G6S, né? Então, eu tô jogando nele, rapaziada, ele tá rodando liso, velho Eu pensei que não ia rodar, e olha que é uma linha, tipo assim, bem antiga, né? De 2015, ali mais ou menos, 2016, né? Então roda liso, pra vocês que não tem condição de jogar aí no World Truck Joga esse jogo aqui que é maravilhoso Tem vários caminhões, né? São vários caminhões variados aí, né? Pra você tá dirigindo, né? E várias cidades, algumas cidades tem aqui e não tem lá no World Truck Que eu pensei que ia ter, né? Mas, beleza Então, aqui tem Nova Galéia, entre outras cidades aqui Que é Ribeirão Preto, Belo Horizonte, né? Que é muito top E o pessoal gosta bastante, né? E é isso, beleza, rapaziada? Então, família, o link do download vai tá na descrição do APK, tá? Vai tá pro link de o encurtador, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês como é que passa pelo encurtador Que muita gente não sabe passar pelo encurtador, tá? Vou mostrar pra vocês, tá bom, rapaziada? Então, deixa seu likezão aí pra fortalecer E comenta o que você achou desse vídeo aqui, tá bom? Então, família, você espera 15 segundos, tá bom? Aqui, ó, 15 segundos Quando você entra lá pelo link, tá bom? Se você quiser, ó, bloqueado Clique no anúncio Você pode clicar nesse anúncio aqui Se você, ó, clica nesse anúncio E espera 15 segundos Fica aí, ó, olhando aqui É só ficar olhando só, tá? Fica olhando assim, ó De boa, espera alguns segundos Aí depois você volta, tá? Aqui, ó, tá vendo onde tá escrito fechar? Vem aqui de novo Desce aqui embaixo, tá bom? Você desce, desce, desce Vamos ver aqui Você desce aqui Deixa eu ver onde tá aqui Aqui, ó Links logo abaixo, tá? Aqui, ó Aí você clica no anúncio de novo Tá bom? Clica no anúncio de novo Ali pede, né? Espera alguns segundos Tá bom? Olha lá, ó Download, tá vendo? Download aqui, ó Aí você clica no download aqui Fica certinho aqui Deixa eu voltar aqui O download aqui pra mim não tá indo aqui, não Vou tirar esse anúncio aqui Aí, ó Download Beleza Não entrou? Desce de novo Clica aqui no anúncio de novo Óbvio que ele faz isso, ó Mas você sai Espera alguns segundos ainda Retro no anúncio de novo Então eu fico dando uma olhadinha aqui por enquanto Sai de novo Esse aqui é chato, velho Até eu acho chato, mas É bem específico e bem seguro, tá, rapaziada? Clica no download E tá aí pronto pra você Tá fazendo o download, tá bom, rapaziada? Versão 1.971 E é esse aí Fechou, rapaziada? Então, família, isso aí foi o vídeo Se você gostou, deixa seu like E se inscreva no canal Pra você estar aproveitando bastante Fechou, cruzada? Valeu? É nóis E fui!